Olá do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde, bem-vindos à nossa mesa do Lar do Cilar, esse é um podcast que nós gravamos aqui todas as semanas com o convidado para nós falarmos de diversos assuntos, meu nome é Sinésio Ramos, falamos aqui da Rich Assemble of God, em Hayanes, nos Estados Unidos, e hoje eu estou aqui com a irmã Sara, esposa do pastor Daniel, bem-vinda irmã Sara, dá um alô aí para quem está nos assistindo. Aqui eu quero dar um alô a todos, boa tarde, quero agradecer pela oportunidade, espero que o que a gente for falar aqui hoje vai beneficiar alguém, ajudar alguém, esse é meu intuito, esse é o meu desejo. É, e hoje o nosso assunto, ele é bem, ele é bem gostoso de conversar, mas que tem uma, vai refletir em muita gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre depressão, a irmã Sara vai contar algumas experiências. Eu quero te pedir, olha, você que está participando conosco, já dá um like, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com seus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, né, e eu sei que tem muita gente que passa, ou já passou, ou está passando, ou tem alguém na família, né, que está passando por estes momentos, e eu acredito que vai se identificar com você. Já temos várias pessoas aqui participando, o irmão Shinzo está aqui, o irmão Arnaldo de Paiva, a irmã Cida, Daniela e Souza, Sônia Ramos, de Noração, Marisa de Campos, Zena da Silva, Vanessa, irmã Alete, Bia, Bia Adilson, irmão Edson Silva, Manuela Costa, Jaiminho Aldiné, tem várias pessoas participando, até muita gente, né, graças a Deus. Isso é bom. Sim, ó, o pastor, tem um pastor Daniel aqui também, participa. Ah, eu sabia, ele participa de todas. Participa de todas, né. Deus abençoe, pastor, ele está aqui na nossa retaguarda aqui. É, Manuela Costa, então você que está aí, dá um joinha, dá um like para nós aí, compartilha, nos ajuda, isso faz com que nosso trabalho possa ser divulgado. A irmã Marisete falou aqui, olha, é, estamos precisando assistir e ouvir sobre isso, sim. Exatamente, minha irmã. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Irmã Sara, antes da gente começar aqui, a gente estava falando, a senhora estava falando sobre a situação da depressão. Sim. Recente, nós tivemos um podcast aqui que nós gravamos também com o pastor Davi, Davi Gomes, falando, ele como psicólogo, né, não como que viveu, mas ele como um técnico que trabalha na área, ele estava falando sobre, exatamente sobre esse assunto, sobre depressão. Foi muito bom, eu assisti, gostei muito, eu achei que ele devia falar mais. Falei para ele, inclusive, que ele tem que falar mais. Sim, eu já convidei ele também e a gente está preparando umas outras coisas nessa área também. E a gente, uma das questões que eu coloquei, que a gente deixou muito claro, que depressão não é só do capeta, não é só doença do capeta, né, apesar que pode ser participar disso, mas não é só do capeta, é uma falha realmente no nosso organismo, alguma coisa que acontece no cérebro, uma deficiência, não é verdade, que vai levar a pessoa para essa situação. A depressão, ela pode vir de uma enfermidade. Por exemplo, se eu tiver um problema de hormônio, você vai ter um problema de depressão. As mulheres, por exemplo, quando entram na menopausa, ela pode ter um problema de depressão. A mulher, por exemplo, quando ganha neném, ela pode vir a ter depressão pró-parto. Então, pode ser um problema biológico e também pode vir de um trauma, né, a pessoa perdeu um ente querido, por exemplo, a pessoa foi abusada sexualmente, tudo isso pode trazer o problema da depressão. Sim, sim, é verdade. Então, é uma consequência também, né, porque tem muitos que demonizam isto, né, as pessoas, ver uma pessoa com depressão. E eu me chateia muito, porque eu estive lá por mais de 30 anos, né, quase 40 anos na depressão. E eu ouvia muitas pessoas falando assim, quando vê uma pessoa deprimida, com depressão, fala assim, é, o diabo aproveita das pessoas que têm depressão, né, o diabo tira vantagem, né, mas do que que o diabo não tira vantagem? O diabo tira vantagem de tudo. Se a pessoa tem um câncer, ele vai num momento na vida da pessoa tirar vantagem daquilo. É verdade. Fazer a pessoa sentir mal. É verdade. Por que que eu tô com câncer, né, questionar Deus. Não é? Não é? Então, a gente precisa parar. Eu não gosto de ouvir essa frase. É. Sabe, eu acho que o diabo, ele tira vantagem de qualquer situação. Só você dá a brecha. É, é sim. Agora, por outro lado também, quando a gente convive com a pessoa que tem depressão, tem pessoas que acham que é frescura, né? É. Que é coisa de pessoas, desculpa o termo, frouxas, né? Ah, mas você não levanta, que não sei, mas não sabe o que que... Mas eu acho que a pessoa, quando pensa assim, é muito ignorante. Primeiro que a pessoa não conhece nem a Bíblia. Porque se você for na Bíblia, na Palavra de Deus, você vai ver que o profeta Elias passou por um momento de depressão e Deus tratou ele com muito carinho. Sim. Deus não tratou ele assim como as pessoas tratam uma pessoa deprimida. E eu costumo brincar que Elias, ele vai e mata os profetas de Baal, de Acera. É 850 no total. E depois disso, ele foge com medo da Jezabel. Não é? E nesse momento que ele entra e fala, Senhor, quero morrer. Isso é típico quando uma pessoa deprimida lê a história de Elias, ela se identifica. Porque isso é típico de uma pessoa deprimida. Eu, quando eu entrava em depressão, eu podia dormir 15 dias. Meu Jesus. Eu podia dormir 15 dias. Eu tinha muito sono. Então, quando ele fala que Elias dormiu, né? E aí o Senhor veio e manda um anjo preparar pra ele pão e água. Eu vejo essa figura do anjo, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é pão e ele é água. Sim. E o anjo vai lá, acorda ele com toda a paciência. Não falou pra ele, ó, levanta daí, você tem que criar coragem, sair, enfrentar. Não, ele foi lá e serviu, deu o pão, ele voltou a dormir. Típico do depressivo. Sim, sim. O anjo volta lá novamente, manda ele comer pra ele ter uma caminhada de 40 dias. É verdade. Então, o Senhor Jesus, Deus, ele não nos trata como o homem nos trata. Então, o Senhor entende essa parte da... Nós somos seres humanos. Nosso cérebro adoece. Como o nosso coração adoece. Como o nosso rinho adoece. Então, o cérebro não é um ser espiritual que nós temos, que não adoece. E quando a gente tem um outro órgão do corpo que está doente, a gente vai buscar um especialista para cuidar desse determinado, desse órgão específico. E no caso da depressão também, a gente estava conversando com o pastor Davi, e ele falou que você precisa buscar um especialista, né, que é um psicólogo, que é uma pessoa que vai trabalhar com terapias, com conversas, né, ou então com um psiquiatra, que aí ele vai repor o que você está precisando, a química que você precisa. Exatamente. Aquilo que está desregulado em termos de, né, no cérebro, né, que a, como a irmã falou, a química, né, aquilo que está, eu não sei o termo técnico para falar, mas isso que está faltando. E a irmã estava falando, então, que a senhora passou por 30 anos de depressão. Isso foi fruto de algo ou... Olha, a minha depressão começou, eu, eu, eu era pequena, eu tinha três irmãos, e aí minha mãe teve uma menina, e ela morreu. Quando a minha irmã nasceu, para mim foi uma alegria, porque eu era só eu no meio de três meninos. Então, ela morreu logo em seguida, antes dela tinha morrido uma tia minha, que foi uma morte muito traumática para a família, é um caso que correu pelo Brasil inteiro, foi uma morte muito terrível, e isso trouxe um trauma para a família, e depois a minha irmã morreu, depois logo em seguida morreu o meu avô. E depois desse episódio, eu comecei a me tornar uma criança muito triste, eu chorava muito sem saber por que que eu chorava, e... A senhora tinha qual idade? Eu tinha, nessa época, cinco anos. Cinco anos. E eu comecei, então, a ter essas crises de depressão. E olha para a senhora ver, cinco anos de idade, já é possível a pessoa estar nesta situação. E a minha mãe me levava nos médicos, e os médicos diziam que eu sofria de nervoso, e me tacava calmante. Então, eu vivia cheia de... Uma criança de cinco anos já tomando calmante. Meu Deus. Entende? Então, eu passei essa fase. Quando eu fiz nove anos, eu fui abusada sexualmente por um vizinho. Aí, a minha depressão piorou. Foi quando começou, então, as minhas tentativas de suicídio. Então, a minha primeira tentativa de suicídio, eu tomei... Eu sofria de epilepsia também. E eu tomava gardenol. Não sei se vocês já ouviram falar de gardenol. Eu tomava gardenol todos os dias. Eu tomava um comprimido de 100 miligramas à noite. Eu comecei com 25, depois passou por 50, depois foi parar no 100, eu estava no 100. Por causa da epilepsia. Por causa da epilepsia que eu tinha. E, um dia, eu resolvi que eu tive uma discussão com os meus irmãos. E aquilo me afetou tanto. Eu já estava muito deprimida. Eu já estava muito triste. Eu entrei para dentro de casa. Eu não tinha... A minha primeira tentativa de suicídio não foi uma tentativa de suicídio. Foi o desejo de dormir. Para não sentir o que eu estava sentindo. Porque se você... As pessoas não sabem, depressão dói muito. A dor da depressão, ela é sufocante. Meu Deus. Só quem passa pela depressão sabe. Ela sufoca você. Então, eu entrei para dentro, senti naquela angústia. Eu só queria dormir. Sim. E, quando era de noite, esse episódio aconteceu à noite. Eu entrei para dentro de casa e eu queria, então, dormir. E a minha mãe... Eu falei, minha mãe, mãe, eu vou dormir. Ela falou, não esquece de tomar seu remédio. Porque eu tomava sempre o meu remédio antes de dormir. E, quando eu tomava o remédio, eu dormia rapidinho. Quando eu cheguei no vidro, que eu peguei o vidro... Por isso, eu falo para os pais manter os remédios longe dos filhos. É verdade. Isso é uma coisa muito importante. E eu peguei o vidro, fiquei olhando para o vidro e eu pensei na minha cabeça. Não, se eu tomo um remédio, eu vou demorar uma meia hora para dormir. Essa senhora tinha quantos anos? Aqui, eu tinha mais ou menos nove anos. Nove anos. E, com nove anos, ela já foi abusada sexualmente. Já. Isso é uma coisa que eu escondi e ninguém sabia. Sim. Isso é um sofrimento que me causou muitas dores. Misericórdia. Muito trauma. E eu não podia falar, não podia expor isso, porque eu tinha medo. Porque meu pai, ele é uma pessoa muito boa, mas ele defendia os filhos com unha e dente. E eu tinha muito medo pela vida do meu pai. Sim. Então, eu escondi isso. E, então, eu cheguei no remédio e pensei comigo. Se eu tomar um comprimido, eu dormi meia hora. Se eu tomar dois, eu vou dormir mais rápido. Mas, se eu tomar tudo, eu vou dormir rapidinho. Nossa. E no vidro tinha vinte e nove comprimidos. Meu Jesus. Eu tomei vinte e nove comprimidos dissolvidos em meio copo d'água. Eu só lembro ter chegado no sofá. Depois eu não lembro de mais nada. Eu entrei em coma. E eu fiquei em coma aí, acho que umas duas horas, porque meus irmãos estavam brincando. Minha mãe botou meus irmãos para dormir. Meu pai chegou do trabalho e foi jantar. Depois eles foram dormir, me mandaram para a cama e eu não levantei. Então, meu pai foi me buscar no sofá para me levar para a cama e viu que eu estava em coma. Então, ele me levou para o hospital e o médico me desenganou. Falou que meu pai, ela está desenganada. Se os rins dela não funcionarem de hoje até amanhã cedo, ela não vai viver. Ela não vai sobreviver. Mas, graças a Deus, a misericórdia do Senhor foi muito grande e os meus rins voltaram a funcionar. O Senhor me deu essa oportunidade de sair desse sufoco. Mas, foram duas semanas em coma. Então, o objetivo da irmã ali era dormir e acabar com... Era parar de sentir o que eu estava sentindo. Aquela dor que eu estava sentindo. Sim. E o tempo passou. Só que daí, eu acho assim, quando a pessoa entra nesse caminho do suicídio, se não for misericórdia de Deus, ela não sai dele. Porque qualquer dor que ela sentir, ela quer se livrar daquela dor. Eu conversei com uma pessoa, irmã Sara, eu prestava serviço para bares e restaurantes em Belo Horizonte. E tinha um dos gerentes de um restaurante que eu prestava serviço, restaurante chique, coisa fina. E esse rapaz, ele era muito alegre. Toda vez que você chegava perto dele, ele estava sorrindo. Todas as vezes. Todas as vezes. Não tinha tempo ruim. Quem olhava para ele e falava assim, cara... Às vezes, você assustava pelo excesso de sorriso que ele tinha, aquela boa vontade, aquela simpatia. Aquela coisa toda. E eu lembro um dia que eu recebi... Na verdade, eu liguei. Ou eu recebi uma ligação. Acho que do patrão dele, alguma coisa assim, do dono do restaurante, pedindo para mim um suporte. E esse patrão... Aí eu peguei e falei assim, e fulano vai estar lá? Ele falou assim, não, você não está sabendo? Eu falei assim, não, o que aconteceu? Ele falou assim, nós achamos fulano na garagem do prédio com a corda amarrada no pescoço. Uau. É triste, né? Aí eu peguei e falei assim, mas e aí? Ele falou assim, não, e aí quando nós chegamos lá, ele tinha acabado. Então ele só estava roxo, a gente levou ele para o hospital. E eles conseguiram reverter o quadro dele. Agora parece que ele já está normal. Nós demos para ele umas férias e tal. E ele está fazendo tratamento da questão da cabeça dele e tudo. E está normal. Passaram alguns meses, eu fui e encontrei com ele. Aí eu conversei com ele, cumprimentei, porque ele era muito próximo, assim, né? A gente conversava bastante. Às vezes a gente ia, eu ia no restaurante dele, a gente sentava para almoçar e tudo, conversava. E aí ele virou para mim e falou comigo, Cicinésio, eu vivia uma vida, uma farsa. Uma farsa. Eu vivia uma farsa. Eu estava sofrendo, entendeu? Trabalho, filho e a minha mulher. Eu estava sofrendo nas três situações. Trabalhava aqui para morrer, chegava em casa, meu filho me dando trabalho. E minha esposa também, eu com problema com a família. Então isso me levou a eu querer parar com esse sofrimento que eu estava sofrendo. Por quê? Porque o trabalho, eu estava no estresse. O restaurante tinha acabado de abrir lá. Então era aquele estresse de início de coisa, de implantação de restaurante. A família dele também com problema. Ele com problema na família. Então ele falou assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou dar um jeito de dar cabo nisso, porque aí eles arrumam outro para eu fazer. E aí foi onde a gente estava conversando. Ele falando comigo, eu não tinha muita experiência nessa área de conversar com as pessoas, dar conselho. Aí eu só sei que eu falei com ele assim, e você precisa de Jesus também. Porque quando você entende que Jesus, ele é o seu salvador, você automaticamente tem uma paz no coração. E te ajuda você a tirar essas, às vezes esses pensamentos ruins, mesmo que você esteja passando por isso, mas pelo menos esses pensamentos ruins que o inimigo está querendo tirar da sua vida. Isso aí, essa paz, você não vai pensar dessa forma. Isso foi o que aconteceu comigo, porque eu, depois dessa tentativa de suicídio, eu tentei mais quatro vezes. A pior de todas foi a última, que foi quando eu já estava casada. Você já tentou cinco vezes suicidar. Eu já estava casada, estava com um mês de casada, e achei que eu não ia ser uma esposa boa para o meu esposo. Achei que eu ia dar trabalho para ele, porque eu ouvi isso a vida toda, que eu dava muito trabalho, por causa desse problema mesmo da depressão, eu ouvia muito assunto assim, essa menina só nasceu para dar trabalho, a conversa assim. Meu Jesus. Então, isso também me afetava. Então, a minha autoestima não existia. Eu não tinha autoestima nenhuma. Então, eu comecei a botar na minha cabeça que eu ia ser uma negação como esposa também. Foi então que eu fiz a pior besteira da minha vida. Eu me queimei. Eu não vou entrar em detalhe, porque é muito triste. Sim. Eu me queimei e eu fui parar no hospital com, vou dizer, 80% do meu corpo queimado. Só não me queimei as costas. Eu queimei, todo o meu corpo foi queimado. Meu cabelo, meu rosto, tudo. Meus braços, minhas pernas. Fiquei numa situação que eu não podia nem tomar soro, porque eles não tinham lugar para botar a chaveia em mim, porque era tudo queimado. Não tinha como botar a agulha e botar um negócio ali para segurar a agulha. Não tinha. E eu, quando dei entrada no hospital, quem me socorreu foi meu esposo. Ele me socorreu, me levou para o hospital. E no hospital me mandaram para... Eu passei dentro de uma ambulância, eu passei mais ou menos em cinco hospital. O meu caso era tão grave que os hospitais não me aceitavam. Nossa Senhora. Mandava e me levava para um hospital de recurso melhor. Até que eu cheguei num hospital pequenininho, um hospital chamado Aban, hoje é Flemingham. E o diretor desse hospital me viu. E ele, quando ele me viu, ele sentiu pena de mim de estar naquela ambulância para lá e para cá. Ele disse, não, ela fica. Eu vou cuidar dela. Mas ele falou para o meu marido, ela só tem doze horas de vida. Ela não aguenta mais do que isso. Mas eu sei que, quando eu cheguei no hospital, eu estava muito mal, mas eu estava consciente. Eu sabia o que eu tinha feito. E muito arrependida. Tem um ditado que fala assim, que se arrependimento matasse, eu tinha morrido. O arrependimento genuíno, ele dói. Sim. E eu senti uma dor do meu arrependimento, de arrependimento tão grande, que eu só sabia chorar. Até o médico, ele falava para mim assim, Sara, ele pensava que eu estava chorando por causa da dor. Porque a dor da queimadura, gente, não tem explicação. Não. E ele achava que eu estava chorando por causa da dor. Então, ele falava assim para mim, Sara, não chora. Grita. Porque quando você chora, eu tenho vontade de chorar também. Entendi. Sabe, o Deus preparou aquele médico para cuidar de mim. E ele cuidou de mim e eu fiquei, eu quando, o primeiro dia que eu cheguei no hospital, depois de ser tratada, eles me colocaram em um quarto sozinha, eu não podia. Ele fez um tratamento experimental em mim e que funcionou, deu certo. Porque antigamente queimadura era tratada com creme, eles passavam umas pomadas e depois enfaixavam toda a pessoa. Aí, quando ia tirar a faixa, a pele saía de novo e a pessoa demorava muito tempo para sarar, né? E tinha que fazer enxerto, aquelas coisas todas. Então, ele falou assim, eu vou fazer um tratamento com você com mercúrio e o cromo. E aí, ele mandou, então, me colocou numa salinha, num quarto bem pequenininho, com banheirinho, mandou fazer uma tenda, colocou uma tenda assim por cima de mim e as cobertas iam por cima daquela tenda. Eu não tinha coberta, nada em mim. Então, eu fiquei sem roupa e o tempo todo eles iam passando o mercúrio e o cromo. A enfermeira ia, cada meia hora lá, e passava um pouquinho de mercúrio e o cromo em mim. E eu tinha que tomar, assim, uns três banhos por dia para tirar, porque a queimadura, ela vai saindo um líquido dela, né? E é que pode causar uma inflamação. Então, eu tomava banho três vezes por dia, a nurse ia lá, me ajudava, a enfermeira tomava banho. Aí, passava novamente o mercúrio e o mercúrio me aliviava, me refrescava muito a dor. Eu fiquei quinze dias sem dormir. Eu conseguia dormir, assim, dez minutos e a dor era tão grande que eu não conseguia, eu acordava. Meu Deus. E depois de quinze dias que eu estava no hospital, ele me chamou, o médico pediu para um cirurgião plástico e me vê. E eu tinha falado para o meu esposo que eu ia durar, que eu ia viver só doze horas, que eu não ia passar disso. Mas, eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu pequei contra os céus e contra a terra. E contra mim mesmo, e contra o Senhor. Senhor, me perdoa. Então, eu creio que o Senhor me perdoou, sabe? E me acrescentou a minha vida. Vai fazer quarenta e três anos, né, Daniel? Quarenta e três anos que isso aconteceu. E o cirurgião foi lá e me olhou, me olhou, me examinou. E até então, eu não fazia ideia de como que estava o meu rosto. Não fazia ideia, porque não quis tirar os espelhos do banheiro, sabe? E eu perguntei para o doutor assim, doutor, como que vai ficar o meu rosto? Ele falou assim para mim, ai, Sarah, vai melhorar. Nós vamos, quando você sai daqui, nós vamos fazer uma cirurgia corretiva, né? E vai dar uma melhora. Eu falei assim, como assim uma melhora? Aí ele ficou me enrolando. Eu falei para ele assim, doutor, eu preciso que o Senhor fale para mim a verdade. Eu preciso ouvir a verdade. O Senhor não sai daqui sem falar para mim a verdade. Como vai ficar o meu rosto? E ele disse para mim, seu rosto nunca mais vai ser o mesmo. Você queimou muito o rosto. Seu rosto está muito queimado. E até então, eu não sabia que eu tinha perdido meus lábios. Que as minhas orelhas também tinham ido embora no fogo. Você já viu essas pessoas que se queimam e ficam um pouquinho assim de orelha? Sim. E até aí, eu não sabia nada. Então, aí eu fiquei sabendo que eu ia ter que refazer tudo isso. E quando o médico, eu agradeci o médico, o médico foi embora e o meu pescoço queimou. E a pele do pescoço não é uma pele como a da outra parte do corpo. Ela tem, debaixo ela tem essa elasticidade, que tem um tipo de um líquido embaixo que dá essa elasticidade na pele. E no meu caso, queimou, então, eu tinha que ficar deitada com o travesseiro aqui nas costas, com a cabeça ficar pendurada para trás, que é para a pele nascer esticada. Ah, tá. Então, eu ficava com a cabeça assim, com o colchão, com os travesseiros aqui. E depois de saber do meu rosto, eu fiquei assim, muito triste. O médico saiu, aí eu comecei a orar. Eu pedi ao Senhor, mais uma vez eu implorei ao Senhor, Senhor, me perdoa. Mas eu quero te pedir o perdão, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que o meu rosto fique nenhuma marca. Eu sei que eu não tenho esse direito de pedir isso para o Senhor. Sim. Mas o resto do meu corpo não me importa. Mas o meu rosto, Senhor, devolve ele para mim. Eu fiz essa oração. E quando eu fiz essa oração, eu senti vontade no meu coração, assim, de cantar um hino. E eu tinha um hino que eu gostava muito e eu comecei a louvar aquele hino. Mas eu comecei a louvar a Deus com a voz alta. Tanto que as nurses, as enfermeiras vinham na porta e ficavam... E eu escutava uma falando para a outra, como que ela consegue... Nessa situação. Cantar nessa dor que ela está sentindo, nessa angústia que ela está vivendo. A senhora lembra de qual o hino que era? Lembro. Qual que era? Era um hino... Se não me engano, era da Zilanda. Ele fala assim... Nas horas de tristezas e desespero Quando tudo aqui parece terminar Jesus é meu amigo inseparável Vai, e aí vai. E eu comecei a louvar o Senhor com esse hino. E na metade do hino, eu não lembro mais de terminar o hino porque eu adormeci. E eu dormi pelo menos umas 12 horas. Foi a primeira vez que eu consegui dormir. Depois que passou mal. Depois de 15 dias. Depois de pedir perdão para o Senhor. E meu tratamento demorou 6 meses no hospital. O que a senhora... Eu quero fazer uma pergunta agora relacionada a esse sentimento. Porque antes a senhora tinha na cabeça, eu não vou ser uma boa esposa. Yes. Não quero ser uma boa esposa. A gente cresce com isso. Eu já fui... Já falaram comigo que eu não ia servir para... Para fazer sabão, né? Para fazer sabão. Irmã Sara, tem gente... Isso aqui, olha. Eu vou falar para quem está nos assistindo aí. Tem gente que é melhor você ficar com a boca fechada do que você abrir a boca para poder amaldiçoar o outro. É. Você não sabe da forma que o outro vai receber... Vai receber. Vai receber. Aquela crítica que você está fazendo. Porque às vezes a pessoa está passando por um problema tão difícil. A pessoa já está em um estado de depressão que ela nem sabe. E só sabe o peso da cruz. É. Quem carrega a cruz. Então, aí a pessoa começa a ouvir coisas negativas a respeito de si. A autoestima dela já está baixa. Sim. Ela vai... Certeza. Sabe? É difícil. É, sim. Então, a senhora tinha esse sentimento de que não seria uma boa esposa porque isso estava incutido, né? Todos que chegavam. Eu tive uma infância bem difícil. Sim. Aí, a senhora se queima. Porque esse negócio das pessoas que tentam suicídio, elas sempre vão procurar uma coisa pior. Elas começam com uma coisa assim, um comprimidinho a mais aqui e vai aumentando. E chega, assim, um ponto da pessoa ter coragem de fazer o que eu fiz. E uma mais desmançada. Cortando a sinésia rapidinho. É porque... É... Mas fora isso, a senhora também tentou outras coisas? Tipo, se cortar, cortar o punho, se machucar, machucar o seu corpo pra... Não. Quando eu tentava, eu tentava pra acabar mesmo. Porque eu falo assim, porque por mim mesmo eu já passava, vou cortar o punho, vou... Não, isso nunca... Você querer tirar a dor com uma outra dor. Não. Isso não. Isso não. Isso nunca passei. Então, eu quero fazer a pergunta pra irmã. Mas antes, deixa eu dar só atenção pra irmã que está nos acompanhando aqui. Ela chama Marisete. Eu não sei falar o segundo nome, não, irmã. Me desculpa, tá? É... Runton. Alguma coisa assim. Né? Ela, primeiro, ela fala, né? Que tremendo, né? É muito bom ouvir isso. Porque, às vezes, eu me culpo muito quando a depressão me vem. E aí, ela fala de novo, né? Eu fui abusado entre cinco e seis anos e carreguei essa culpa por anos. Ô, irmã, a gente sente muito, né? E a gente vê hoje que tem pessoas, homens, né? Que, pra mim, não tem humanidade nenhuma. Não. Caráter nenhum. Né? Pra poder fazer uma coisa... Com uma criança. Com uma criança de cinco ou seis anos de idade. Mas, voltando aqui. A minha pergunta. A irmã, antes, tava com essa intenção de não viver porque poderia não ser uma boa esposa. E, depois, a irmã queimou e a irmã pediu perdão. Me arrependi. Se arrependeu, né? E pediu perdão a Deus e foi perdoada. Até porque o rosto da irmã, pra mim, tá normal. Então, foi bem interessante porque um mês depois que eu havia me queimado, meu rosto, meus lábios, tava normal. A minha orelha tava normal. Ninguém entendeu o que que aconteceu, né? O meu corpo tava ainda todo em carne viva. Mas, o meu rosto, depois de um mês, tava perfeitamente normal. A única coisa que ele ficou, ficou com a pele muito branca. Assim, sabe? Bem branca. Que nem cor de leite. E aí, quando eu saí do hospital, o médico, então, falou pra mim, você não pode tomar sol no rosto por seis meses. Pra poder a cor do seu rosto voltar ao normal. Elanina. É. Então, aí, quando eu saía de casa, eu cobri o meu rosto. Mas, foram seis meses sem pegar sol quando eu saí do hospital. E essa consciência agora do casamento? Não, mas daí, quando eu saí do hospital, eu já saí com outra perspectiva. Ah, sim. Né? Que eu precisava melhorar. Só que, até então, eu não sabia que esse problema que eu tinha, de eu ficar tentando suicídio, essas coisas, era depressão. Eu não fazia ideia que eu sofria de depressão. Irmã, antigamente, a gente não ouvia falar em depressão. Há 40 e poucos anos atrás, eu, assim, eu tenho 46. A gente acha que depressão, hoje em dia, você vê as crianças com depressão, você fala assim, nossa, hoje até as crianças têm depressão. Naquele tempo, também tinha. Sim, sim. É que as pessoas não falavam. Eles chamavam de melancolia. Melancolia. E outra coisa, achava que a gente estava endemoniado. Também. É, demônio. Eu sofri muito isso na igreja. Eu sofri muita rejeição na igreja. Eu sofri muita rejeição na família, por causa disso também. Um exemplo na igreja. Depois disso, depois que isso aconteceu, depois de muito tempo, tinha uma irmã na igreja que me chamou para... Ela era dirigente do Corinho das Crianças. E ela ia precisar ficar um tempo fora. Aí ela me chamou e falou assim para mim, Sara, você podia dirigir as crianças para mim, o Corinho das Crianças, só até eu voltar? Eu falei, não tem problema não, eu posso, né? Estava casado. O Daniel era músico, ele podia me ajudar também. E já tinha voltado para a igreja, voltado em comunhão para a igreja. Estava tudo bem comigo. E eu aceitei. Aí ela falou assim, então depois que acabou o culto, a gente vai falar com o pastor. Acabou o culto, nós fomos falar com o pastor. O pastor, quando ela contou para o pastor que eu ia ficar no lugar dela, ele falou para ela assim, Irmã Vera, olha para a igreja. Então, acabou o culto, estava todo mundo levantando para ir embora, né? Ele falou assim, olha para a igreja, olha para o povo da igreja. Aí ela olhou e falou assim, qualquer pessoa que você achar naquele meio ali, pode ficar no seu lugar, menos ela. Meu Deus do céu. Eu engoli, assim, naquela hora parece que desceu um negócio desse tamanho aqui. É inacreditável. Sabe? Porque as pessoas não me viam assim como... Gente, eu sofria de depressão, mas eu sentia tanta presença de Deus. Eu tinha comunhão com Deus. Sabe? Principalmente depois que eu me arrependi, que eu não sentia mais aquele desejo de morrer, de tirar a minha vida, mas eu continuei na... Jesus devolveu o meu rosto, mas ele não me sarou da depressão. Eu continuei com depressão. Até eu vim para os Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos foi que eu fui descobrir que eu estava com depressão. Meu Deus do céu. Aqui depois de... Eu já estava com 38 anos. Aí eu fui num... Um dia o Daniel... Nós pegamos o nosso... Recebemos o nosso green card. Passou um tempo o Daniel falou, nós vamos para o Brasil. Mas o Brasil me deu tanto trauma. Tanto trauma, que quando ele falou, nós vamos para o Brasil, eu entrei em depressão. Sabe? Acho que a minha mente foi lá e falou assim, ó, você vai ter que encarar o cara que abusou de você. Você vai ter... Sabe? Os traumas do Brasil. E eu entrei em depressão. Foi então que o Daniel me levou no médico. E o médico... Eu falei para o doutor assim, doutor, eu preciso... Ele falou assim, o que que te traz aqui? Eu falei, me traz aqui, aqui... Já faz dois dias que eu não paro de chorar. Eu não consigo parar de chorar. Eu sinto só vontade de chorar. Parece que tem uma fonte dentro de mim. E aí ele pegou e falou assim para mim. Eu falei, eu vou viajar. Eu vou para o Brasil e eu preciso parar de chorar. Como que eu vou viajar chorando desse jeito? Ele falou assim para mim, sabe? Eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou minhas duas mãos, assim, estava sentado e foi que pegou minhas duas mãos. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai para o Brasil. Você vai cancelar a sua viagem. Porque você está muito doente. Você precisa de tratamento. Aí eu falei, mas eu estou doente. O que que eu tenho? Ele falou, você tem depressão. Aí eu falei, peraí. Depressão? Aí ele começou a perguntar para mim quanto tempo que eu tinha essa coisa de ficar chorando. Eu falei, desde que eu me conheço por gente. Sim. Eu senti assim que o médico sentiu compaixão de mim naquela hora. Ele falou, Sarah, nós vamos tratar de você agora. Foi aí que eu comecei a tratar da minha depressão. Foi aí que eu descobri que eu tinha depressão. Aí nós fomos para o Brasil. Nós marcamos a passagem mais para frente. Nós fomos para o Brasil. E a pessoa que tem depressão, ela tem que aceitar uma coisa. Ela tem que aceitar que ela tenha depressão. Sim. Porque a maioria das pessoas que tem depressão não aceita que tem depressão. Então a pessoa tem que aceitar que tem a depressão e tem que querer ajuda. E às vezes até se isola, né, irmã Sarah? A pessoa que... Não, a pessoa com depressão, ela é muito discriminada. Muito. Eu era muito discriminada nas igrejas que eu passei. Por causa do meu problema de depressão. Muito. Sabe? E você quer ver muito triste para um depressivo? Até se tiver algum pastor me ouvindo, ele pensa nisso que eu vou falar. Você está sentada num banco. Você vai para a igreja, num estado. Você vai na igreja rindo. Todo mundo acha que você está ok. Mas dentro de você está aquela dor. Da depressão. Você está ali esperando que Deus vai, de alguma maneira, falar alguma coisa que vai dar um alívio. Deus vai te libertar aquela noite. Você vai para a igreja esperando alguma coisa do Senhor. Aí sobe o pastor na igreja e começa a falar que depressão não é de Deus. Que crente não tem depressão. Aí você sai da igreja, não querendo nunca mais voltar para a igreja. Eu falo para a irmã, eu... Eu passei muito isso. Você se sente um bicho, né? Você fala assim, eu não sou humano. Eu sou algo de outro planeta. Eu sou um estorvo. Eu sou um estorvo nesse mundo. Sabe? A sua autoestima, você sai da igreja arrasado. Eu acho que a Bíblia fala assim que na... Em provérbio está escrito que na nossa língua está o poder da vida e da morte. Sabe? Então, a gente tem que usar o púlpito para levar a palavra de vida. Irmã, algo que eu falei para o Sinésio essa semana. Não sei se foi essa semana. O crente, ele é campeão de... Em vez de ele estender a mão para ajudar, ele vem e chega chutando a pessoa que está deitada no chão. A pessoa está morrendo. Está morrendo. Em vez de ele esticar a mão, não. Isso aconteceu. Ele vem e dá uma bicura. Isso eu experimentei muito na minha pele. E isso, olha, eu... Vendo vocês conversando aqui... Eu acho que eu nunca passei por isso. Mas vendo vocês falando aqui, a gente precisa... É igual eu. Eu dou aula. Eu dou aula de Escola Dominical. Eu estou aí na parte de ensino da igreja, na área de ensino da igreja. E a gente precisa, eu aprendi, né? Muito a ouvir. É, eu também ouço muito. Então, assim, às vezes eu estou conversando com a pessoa. A pessoa está falando, está falando, está falando, está falando. E eu estou ouvindo. Ali a gente vai ouvindo. E outra coisa que eu aprendi é que o problema da irmã, às vezes ele é fácil de eu resolver. Para mim, na minha vida. Entendeu? Às vezes eu tiro de letra. Eu, assim, sabe? Eu ponho o pé nas costas e resolvo esse problema. Só que é para mim resolver. Na minha vida. Não me afeta. Não é verdade? Às vezes a gente tem um pouco mais de casca grossa, alguma coisa assim. Então, isso, na minha vida, talvez é simples de resolver. Agora, eu não posso julgar por mim o que a irmã está sentindo que está passando. E, olha, só um minutinho. Eu vejo hoje, às vezes, até uma falta de entendimento, às vezes, da própria liderança, às vezes, de pastores, igual a irmã mencionou aí. Pessoas que estão liderando grupos e despreparadas. Além do mais, da pessoa estar despreparada, ela ainda não prepara o rebanho para lidar com aquela situação. Por quê? Porque é muito mais fácil, irmã Sara, eu virar para a irmã e falar assim, a irmã é esquisita, eu vou deixar de lado. Do que eu aproximar da irmã e perguntar o que está acontecendo. Restaurar, porque nós, como servos de Deus, a Bíblia fala, né? Carregar a cruz uns dos outros. Andar junto, isso é que está andando junto. Peraí, tem um problema? É o irmão em Cristo e é a parte do corpo que está doente. A gente não vai deixar para trás. Eu ouvi uma frase que soou muito forte para mim, que nós somos o único exército que deixa um soldado ferido para trás. Em qualquer situação. Porque muitas das vezes nós preferimos apontar o dedo do que estender a mão. Não é verdade? E aí fica aqui o meu apelo mesmo, né? Se tiver algum pastor nos assistindo, alguma coisa assim, que procure entender. Eu sei que tem pessoas que são chatas, tem pessoas que são borricidas, né? E tudo. Lá em casa eu costumo dizer o seguinte, olha... Mas eu acho que por trás de tudo isso sempre tem uma razão. Claro, com certeza. E às vezes eu olho para os meninos, para os meus filhos, e às vezes eu sei quando eles estão fazendo pirraça. Então quando eles estão fazendo pirraça, eu dou uma pressão, a pirraça passa. Agora quando não é pirraça, aí não, peraí. Então tem alguma coisa aí, nós vamos resolver. O Daniel sempre fala, às vezes a gente vê a foto da pessoa, mas não vê o filme. Ele já me deu um conselho desse negócio de filme aí, que é muito bom. É, ele sempre fala. Você vê a foto da pessoa, mas você não sabe o que a pessoa passou, o que a pessoa está passando. Você não vê o filme da pessoa. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, aí o que aconteceu comigo? Quando o meu médico falou para mim que eu tinha depressão, eu pus dentro do meu coração que eu queria sair dela. Eu preciso sair da depressão. Aí nós fomos para o Brasil e eu comprei uma quantidade de livros sobre depressão que eu queria aprender. Eu queria saber o que eu podia fazer para me ajudar. Sim. Só uma perguntinha, irmã Sara, desculpa, interrompei a senhora. Mas durante esse processo, alguém, o pessoal da igreja, liderança, irmãos em Cristo, alguém tentou estender a mão para a senhora e te ajudar? Nunca. Mas nunca porque eles não sabiam ou nunca porque não queriam lidar com a senhora? Não. Nunca ninguém me ajudou. Mesmo sabendo. Nunca ninguém me ajudou. Eu tive muita crítica. Eu estou perguntando porque às vezes a gente... Eu recebi muita crítica. A gente passa por certas coisas sozinhos. Então, nem todo mundo sabe. Mas eu também acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas. Com certeza. Se eu passei sozinha, é porque era o propósito de Deus. Entende? Eu vejo dessa maneira. E eu procurei a minha cura, sim. Eu fui para o Brasil e vim com uma mala de livro sobre depressão. Porque eu queria aprender sobre depressão. Hoje eu vejo a depressão assim. Você vê uma árvore muito linda. Muito linda, cheia de folha, linda. Aí você vai e planta no pé daquela árvore, aquela planta que cresce assim, como que chama? Trepadeira. Uma trepadeira. A trepadeira vai crescendo naquela árvore. Ela vai crescendo naquela árvore. Ela vai crescendo. Quando ela cobre toda aquela árvore, ela consegue matar a árvore. Por que ela mata a árvore? Porque a árvore não consegue mais respirar. Ela sufoca a árvore. Eu vejo a depressão assim. E para você arrancar essa trepadeira da árvore, tem um cuidado muito especial. Porque tem trepadeira que tem espinho. Então, você tem que ir cortando ela devagarzinho. Você não pode chegar e puxar ela, porque você vai quebrar a árvore. Então, você tem que ir devagarzinho e ir cortando aqueles galhos da trepadeira para poder liberar a árvore. A depressão é a mesma coisa. Além de umas que enfia para dentro da árvore ali algumas raízes, alguma coisa, tipo de raiz. É muito complicado. Então, para a pessoa se livrar da depressão, é devagar também. Eu fui para o Brasil e fui aprender sobre depressão. Cheguei em casa e me feia a cara nos livros. Eu queria saber o que eu tinha que fazer para me melhorar. Daí, eu comecei a entender que havia doenças que podiam levar a pessoa à depressão. E eu tinha algumas enfermidades que eu tinha desde criança. Eu tenho, por exemplo, eu tenho alergia a remédio de dor. Eu não sabia, nunca soube. E uma das coisas que remédio de dor me faz é me dar depressão. Se eu tomar remédio de dor, eu tenho depressão. E eu sempre tive muita cólica de rim. Eu tive muitos problemas. Então, eu vivia socada no remédio de dor. E o remédio de dor me dava depressão e eu não fazia ideia. Então, além de eu ter esses traumas, eu tinha algumas enfermidades que me causavam a depressão que eu não sabia. E a senhora ingeria esses remédios pensando que seria uma... Porque estava fazendo bem para mim e estava fazendo mal para mim. Por isso que eu acho que quando a pessoa está com depressão, a pessoa que tem algum problema de saúde, vai no médico, pergunta para o médico. Doutor, esse meu problema de saúde pode me trazer depressão? Porque se trouxer, você pode fazer um tratamento paralelo. Você vai tratar daquela enfermidade e você vai tratar da sua depressão também. Porque isso pode acontecer. E aconteceu que então eu comecei a descobrir coisas sobre mim mesma. E aí também fui para a Bíblia. Falei, Senhor, porque a Bíblia fala que a gente tem que renovar a nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada. E a minha mente não estava renovada. A minha mente estava vivendo num passado. Num passado cheio de trauma. Cheio de falta de perdão. Sim. E a minha mente não estava legal. E o meu cérebro, ele é, que nem a gente fala, eu estava conversando com o Daniel ontem, o cérebro é um computador. E a nossa mente é o aplicativo que a gente coloca lá dentro. Do nosso computador. Qual o aplicativo que eu estou colocando no meu computador? É um aplicativo de perdão? É um aplicativo de amor? É um aplicativo da palavra de Deus? Até de renúncia. Um aplicativo de renúncia? Até de perda às vezes? Sim. Porque às vezes a gente tem que perder para ganhar? Sim. Né? E aí eu comecei a trabalhar, pedi para o Senhor, Senhor, me ajuda a renovar minha mente, ajuda a renovar minha mente. E comecei, então, a começar a perdoar essas coisas do meu passado. Sabe? Deus foi mostrando para mim. Ó, Sarah, você tem que perdoar aqui. Sarah, você tem que perdoar ali. Ó, Sarah, você tem que perdoar lá. Sabe? E Deus foi trabalhando comigo assim. Aí depois eu descobri que eu estava aqui, que eu tinha essa alergia do remédio, de dor. E eu vivia no remédio de dor, porque eu tenho muito problema de coluna, eu tenho problema nas juntas, né? Eu tenho muita artrite, eu tenho artrite quase do que no corpo inteiro, na bacia, no shoulder, na minha coluna toda cheia de artrite. Então, eu estava com muita... Sentindo dor. Sentindo muita dor, tinha que tomar, estava tomando muito analgésico. E quando eu descobri isso, eu fui no meu médico e eu falei, eu não quero mais tomar remédio de dor. Mas você precisa tomar remédio de dor, Sarah. Eu falei, eu não quero mais tomar remédio de dor. Porque eu fiz uma biópsia, umas alergias que me deu no corpo e eu fui descobrir que era o remédio de dor que estava me dando, que eu tinha alergia. E que também estava me dando essa reação na minha pele. Falei, não, eu não quero mais tomar remédio de dor. Mas por que? Eu falei, porque o remédio de dor me dá depressão. E eu prefiro a dor do que a depressão. Nossa, Deus. Você tem uma ideia. Eu tenho artrite nos meus ombros. De vez em quando eu tenho que tomar uma injeção de esteroide. Porque eu trabalho com a mão. E tem dia que eu não consigo levantar o braço. Nem para pentear o cabelo, porque dói muito. Mas eu limpo casa, gente. Aí o médico falou assim, então você vai ter que conviver com a dor. Você tem que aprender a conviver com a dor. E eu tenho feito isso. A minha coluna, eu tenho artrite na coluna. Eu tenho no meu pescoço três hérnias de disco. Eu tenho na minha lombar três hérnias de disco. Eu tenho no meu tórax dois hemogiomas. Hemogiomas, que são os tumores feitos de vaso sanguíneo. Mas que eles estão dentro do osso. E isso é um problema que pode vir até quebrar o osso da minha coluna. Estou com, eu tenho escoliose. Que está virado para o lado direito. Escoliose, você sabe, ele tira a costeira do lugar. Ele tira a bacia do lugar. Conforme a coluna vai entortando. Vai saindo tudo do lugar. Então é muito dolorido. Eu vivo uma vida dolorida. Mas eu prefiro essa dor do que a dor da depressão. Porque a dor da depressão, ela é sufocante. É, gente, entre escolher uma coisa e outra. Pelo menos se estiver bem consigo, né? Sabe? Eu tenho aprendido a conviver com isso. Sabe? Já não é tão difícil para mim como era antes. Mas não existe outros... Talvez essas garrafadas ou alguma coisa assim que... Nunca tentei, não. O que os médicos me dão é três vezes por ano. Eu tomo uma injeção de esteroides, né? Eu tomo, às vezes, tomo uma aqui no pescoço. Quando o pescoço está doendo muito, tomo no pescoço. Às vezes no ombro, quando o ombro dói muito. Mas eu só posso tomar três por ano. Não se pode tomar mais do que isso. Mas eu... E depois que eu comecei, então... Eu tirei o remédio de dor da minha vida. Depois que eu tirei... Eu tenho alergia a glúten. Não posso comer glúten. Porque se eu comer glúten, hoje... Amanhã eu amanheço com dor de cabeça e pra baixo. Sim. É uma coisa que dá depressão também. Então, eu não como glúten. Cortei o glúten. Cortei o remédio de dor. Perdoei aqueles que fizeram mal pra mim. E me tornei uma pessoa livre da depressão. Glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou uma pessoa livre. Tá aqui meu esposo. Pode perguntar pra ele. Eu tenho tristeza? Tenho. Mas a tristeza não me impede de levantar da cama e trabalhar. A tristeza não me impede de fazer qualquer coisa. De vir pra igreja. Porque antigamente, a tristeza da depressão... Ela pega você e ela põe você na cama. Mesmo que você queira. Você não tem força. Você não tem energia pra sair da cama. É verdade. Não tem. Isola, né? A pessoa quer ficar isolada ali, curtindo. Não é curtindo, mas a pessoa quer ficar isolada, não quer contato com ninguém. Até porque, devido à rejeição também que tem, né? As pessoas... Ah, a pessoa é estranha, a pessoa é esquisita, a pessoa é assim, a pessoa é assada. Mas eu acho assim, hoje em dia eu penso bem diferente, sabe? Do que eu pensava antes. Antigamente, essas coisas me afetavam muito. Eu acho que já pela minha autoestima ser muito baixa, né? Me afetava muito. Hoje em dia, não. Sabe? Eu aprendi a olhar as pessoas de uma maneira diferente. Mesmo que as pessoas, às vezes, não me aceitam, me rejeitam, sabe? Eu, quando a pessoa me rejeita, eu oro muito por ela. Eu peço ao Senhor que dá graça. Eu abençoo, sabe? E eu sinto livre dessas coisas. Eu não me sinto mais deprimida. Eu não me sinto mais com depressão. A senhora aprendeu a amar. Aprendi. Eu troquei, eu botei um, um, eu botei um, vamos falar, um update novo no meu. Atualizou os arquivos. Atualizei, ó. Atualizou tudo. Ó. Né? É verdade. Irmã Sara, é, é, pra quem tá nos assistindo, o que que a senhora recomenda, por exemplo? Igual a senhora, porque assim, perdoar não é fácil. Perdoar é decisão, né? Não é, não é coisa que eu tô sentindo. Eu achava assim, ó. Eu achava assim, ó. Que o perdão era assim. Um dia eu tinha que amanhecer de manhã, assim, com um desejo de perdoar alguém. Mas se você vai ver quando Jesus fala assim, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmo, né? E que, quando você olha Jesus falando isso, como é que você vai sentir pra perdoar alguém? Você não, você tem que tomar uma decisão. Isso é uma decisão. Você tem que amanhecer um dia e falar assim, não, hoje eu vou perdoar aquela pessoa. Isso é um aplicativo novo que você vai colocar no teu cérebro. E o teu cérebro vai fazer, você vai colocar no seu cérebro, ele vai ter que rodar isso aí. Tá vendo, gente? Porque tem pessoas que falam, eu não perdoo mesmo. Eu não perdoo mesmo. E o problema da falta de perdão é que a pessoa carrega mais males no corpo dela do que de quem ela não perdoo. Você sabe o que o perdão ele faz? Ele liberta você. Sim. Ele não liberta o outro que você perdoou. Exatamente. Ele liberta você. Ele faz você uma pessoa free, livre. Aí você fica livre de carregar tudo isso. Eu fiquei todos esses anos sem ninguém saber que eu tinha sido abusada. Ninguém sabia. Nem meu marido não sabia. Nossa, Deus. Aí um dia eu liguei pra minha mãe, depois que eu descobri que eu tava com depressão e tudo, eu liguei pra minha mãe e falei assim, eu preciso resolver essa coisa. Eu preciso resolver isso. Eu liguei pra minha mãe e perguntei, minha mãe, e fulano de tal? Minha mãe falou, ele morreu. Já faz uns tempos que ele morreu, porque ele já era uma pessoa de idade. Ele morreu, já faz um tempo que ele morreu. Você não sabia não? Eu falei, não, não sabia. Aí eu contei pro meu médico. Meu médico, o que tinha acontecido comigo e que o camarada tinha morrido e tudo. Aí o meu médico falou assim, você já falou isso pra tua família? Eu falei, não. Minha família nem sabe que eu fui abusada. Aí o meu médico chamou o meu esposo, chamou os meus filhos e uma nurse. Nós sentamos, uma enfermeira, nós sentamos numa mesa. Aí ele falou pra mim, agora você conta pra sua família. Aí foi aí que eu contei que eu tinha sido abusada. Contei com meus filhos, minhas filhas choraram bastante. E quando eu fiz isso, é como se eu tivesse tirado das minhas costas uma tonelada. Nossa, Deus. E perdoei, sabe? Essa pessoa, perdoei, perdoou ela no nome de Jesus. E é o que o perdão faz. O perdão liberta. Liberta. Você tira o peso. Imagina você pega uma pedra e segura ela na mão. Fica com ela na mão. Nos primeiros minutos, você não vai sentir incômodo nenhum. Eu já fiz essa dinâmica. Então nos primeiros minutos, você não sente incômodo nenhum. Aí pega uma pedra e não muda de mão não. Fica só, segura numa mão. E segura ela pra você ver. Uma hora, você não tá aguentando aquilo ali na sua mão. Você não tá aguentando. E agora, quando você fala assim, vou jogar fora a pedra que você joga fora, é o alívio que não dá. Eu tô falando porque eu já fiz essa dinâmica. Eu já fiz essa dinâmica. Então assim, o perdão, ele é necessário pra nos libertar, pra nos fazer viver. Olha pra você ver o que é que Mateus, capítulo 6, e o versículo 14 fala. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão, por mais difícil, e aí você que tá me assistindo, vai virar e vai falar assim, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Aquela pessoa, ela merecia a morte. Você não sabe. Eu já escutei isso. Principalmente de casais. Trabalhei muito com casais. Então, você não sabe porque você não estava dentro de casa. Um tapa que ele me deu, um tapa que ela me deu, aquilo me custou muito. Um tapa na cara, você não dá um tapa na cara de um ser humano. Mas só que, se você ficar nutrindo o rancor, quem adoece é você. É você mesmo. É você mesmo. Vai levar à depressão, vai trazer outros tipos de enfermidade também. Exatamente. E você precisa, se você não consegue, você precisa expor isso pra alguém, pra alguém te ajudar a você chegar nesse ponto que é perdoar. A irmã procurou um médico. E o médico, ele ali, arrumou uma forma de quê? Da irmã colocar isso pra fora. Porque isso não é remédio que vai curar isso, irmã. Porque eu lembro da entrevista com o pastor Davi, que ele falou assim, que tem coisas que o remédio, ele vai curar. Mas tem coisas que a gente precisa de um auxílio pastoral pra poder ajudar também. E isso aí é um auxílio pastoral. Isso aí não é uma terapia, mas é um aconselhamento pastoral que precisa ser levado. É por isso que hoje as pessoas falam assim, ah, fulano virou pastor, chegou aqui e virou pastor. Gente, ser pastor é muito mais sério do que simplesmente estar na frente de uma igreja. É coisa muito mais séria. Uma pessoa que tem que lidar com esse tipo de problema não é ser qualquer coisa, não. Então hoje, às vezes eu vejo a pessoa falar assim, não, eu sou pastor. E eu olho e falo assim, gente do céu, é mesmo? Você é pastor? É, não, eu sou pastor. E como que aconteceu? Ah, não, amigo, me consagraram. Gente, é coisa muito séria isso. Esse acompanhamento pastoral, ele precisa de uma pessoa que seja realmente chamada por Deus pra estar nessa função, pra fazer. Porque senão acontece igual esses casos que a irmã contou aí, da pessoa não tá nem aí, da pessoa não ligar, da pessoa... É ou não é verdade? E além da pessoa não estar preparada pra lidar com isso, ela não tem como preparar os irmãos daquela comunidade pra lidar com uma pessoa nesta situação. Que é o mais grave ainda. Porque senão as pessoas vão ficar olhando e falando assim, você é o esquisito, você é o estranho do bolo aí, né? Você é o patinho feio, você é o errado. E não se respeita, as pessoas não têm respeito, preferem deixar de lado. Irmã Sara, eu falo com a senhora, eu não faço acepção de pessoas de forma nenhuma. Eu nunca fiz. Na verdade, assim, às vezes que eu tentei fazer, eu me enganei. Porque toda pessoa, eu entendo que toda pessoa, ela tem um lado bom. Tem. Ela tem um lado bom. E às vezes você vai lidando com certas pessoas, você tem que ver que esse lado aqui não é bom. Então eu vou mexer no lado de cá. Eu vou mexer no lado de cá. Por quê? Porque aqui tem um lado que é bom. Ah, mas o lado de cá não é bom. Mas não tá me interessando muito do lado de lá, não. O que tá me interessando é aqui. E tem pessoas que, por mais que você chega e você vê que é uma pessoa rejeitada, é uma pessoa que os outros não dão muita confiança. Às vezes você chega, senta a conversa e a pessoa depois vira pra você e fala assim, é, você parou pra me escutar. Você parou pra tentar, pelo menos, me entender. Por que que a minha atitude é essa? Eu já tive situações assim, das pessoas virarem e falarem comigo assim, não, você, pelo menos, você me escutou. Você me ouviu, pelo menos. Pelo menos isso aconteceu. Eu lembro do... E uma coisa do depressivo, ele aprecia muito quando alguém escuta ele. Sim. Muito. Não julga, né? Ele escuta. Escuta. Ele escuta, ele não julga. Ele escuta, sabe? Ele para e ouve. Às vezes você nem precisa dar nenhum conselho, nem nada. Só o fato de você ouvir o que a pessoa tá guardado lá dentro dele, sabe? Já é um alívio pra ele. É, sim, com certeza. E o que eu queria dizer era o seguinte, se você... Eu lembro de um pastor, o caso que eu ia contar, o pastor, um amigo meu, e às vezes ele falava comigo, falava, 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 falava. E às vezes eu falava assim, gente, eu não sei nem o que falar. E às vezes eu falava com ele, falava assim, pastor, eu não sei nem o que falar. Ele virava assim, não. É só o fato dele você tá ouvindo já não. Só de você me ouvir já é bom. E se a irmã me perguntar hoje, o que ele falava? Às vezes eu nem sei. Às vezes eu nem sei. Só que foi o momento que ele precisava ali pra poder colocar tudo quanto era coisa ruim pra fora. Por quê? Porque ele, como o primeiro pastor da igreja, a carga toda da igreja é em cima dele. Tá nas costas dele, é. E ele, como uma pessoa que foi realmente usada, ou chamada por Deus pra estar ali, ele era uma pessoa dedicada. E uma pessoa que sofria. Às vezes eu falava comigo, eu sofro muito. Às vezes eu não durmo. Às vezes eu escuto história no gabinete aqui, que eu levo pra minha cama. É. Entendeu? Eu não durmo. Eu não passo adiante. Eu sempre falo pro Daniel, não deve ser fácil ser vida de um pastor de igreja. Não. Não deve ser fácil. Porque é muita responsabilidade, muito problema, né? Sim. E se a pessoa não tiver com quem desabafar, é por isso que eu falo. E já falei isso, escola dominical, e falei aqui, olha. Todo líder precisa de alguém para prestar contas. É. Ele precisa de alguém pra prestar contas. Ele tem que chegar perto de alguém e a pessoa virar pra ele e falar com ele, cara, isso aí não tá legal. Que seja o irmão mais simples da igreja. Que seja o irmão mais simples da igreja. Ele precisa prestar contas pra alguém. Ele precisa falar assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Entendeu? E saber escutar, olha, isso aí não está legal. Isso aí que você fez não é legal. Porque tem pastores assumindo coisas pra vida dele que não é deles. Que não tá na função de ser pastor. E enquanto tem outras funções que eles estão abdicando de fazer. Então a pessoa inverte os papéis e depois colhe o fruto lá na frente. E aí quando aparece, por exemplo, uma situação igual a da senhora, você vê que tem pessoas que não tem capacidade pra tratar, pra cuidar. É difícil, é um caso assim, bem complicado, não é? É difícil. Sim. Não é fácil. Eu tenho certeza que o meu tempo de depressão não foi difícil só pra mim. Eu sei que a minha família sofreu muito. Eu sei que meus filhos sofreram. Eu sei que meus pais sofreram. Eu sei que o meu esposo sofreu, mas graças a Deus que ele aguentou firme e me ajudou muito. Sabe? Me ajudava a levantar, me botar pra cima, me aconselhava. Eu louvo a Deus porque Deus colocou a pessoa certa na minha vida, sabe? Pra me ajudar. Amém. Como companheiro, né? Me ajudou muito. É lindo. Quando eu leio a história de Elias, eu me identifico muito. E uma coisa que eu acho muito linda na história de Elias, é quando Elias, ele tava lá dentro da caverna. Coisa de depressivo. Também ficar nos quartos escuros, né? Deus aparece. O próprio Deus aparece e fala, Elias, o que você tá fazendo aí? Sai pra fora. É. Elias, o que você tá fazendo aí? Deus fala com ele duas vezes. Sai pra fora. Aí Elias sai pra fora e aí diz a Bíblia que vem um vento muito forte. E Elias achou que Deus estava no vento. O vento veio quebrando tudo, né? Deus não estava no vento. Aí veio um terremoto. Aí Elias achou que Deus estava no terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio abrindo a terra, veio, né? Aí veio fogo. E Deus não estava no fogo. Aí veio uma brisa. Suar. E Deus estava na brisa. O depressivo, quando ele está bem depressivo, quando ele está bem mal, só o que ele precisa é de uma brisa. Sabe? A gente tem que ser brisa na vida dos depressivos. A gente tem que aprender essa lição com Deus. Sabe? Você chegar pro depressivo assim, ó. Sai dessa, cara. Isso aí que você tá tendo aí é frescura. Levanta dessa cama. Vai trabalhar. Você é preguiçoso. Você é vagabundo. Eu já escutei isso. Entende? Não pra mim, mas eu escutei outras pessoas que tiveram depressão e que passou por isso. Era tratado como se, sabe? Ele tava doente. A pessoa tá doente, né? E aí a pessoa vem como um vento quebrando tudo. Vem como fogo devorando tudo. E o depressivo precisa da brisa. Ele precisa de um abraço. Ele precisa do amor. Gente, o amor cura. O apoio. Ele precisa do suporte. Verdade. Levantar ele, levar ele no médico. O depressivo, a pessoa depressiva, ela tem que entender uma coisa. Ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Muito difícil o depressivo reconhecer isso. Ele não quer tomar remédio de depressão porque acha que não é louco. Isso aconteceu comigo. O médico passou remédio pra mim. Eu não vou tomar isso, não. Eu não preciso disso. Entende? Mas eu precisava daquilo. Eu não tomo mais remédio de depressão. Graças a Deus. Eu não dependo mais disso. Eles falam que vicia? Não, não vicia, não. O que vicia são remédios pra outros tipos de doenças mentais, né? Mas o de depressão não vicia, não. A hora que o médico quiser tirar, ele pode tirar. E eu, mas eu não, graças a Deus, eu não tomo mais remédio de depressão. Não preciso, já faz uns 20 anos. Isso, o importante é sempre ter um acompanhamento médico, né, irmã? Sempre. A partir do momento que o médico sabe que você é depressivo, que você teve um problema de depressão, ele sempre vai olhar pra você como uma pessoa que tem depressão. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou no médico, ele me dá um papelzinho pra mim preencher. Aí o papel me faz um monte de perguntas que ele vai saber se eu tô depressivo ou não. Sabe? Isso já é um costume, toda vez eu vou no médico, eu fico assim, eu tenho que fazer isso. Não tô com depressão, porque que eu tenho que fazer isso? Mas eu tenho que fazer. Porque o meu médico sabe a minha história, eu nunca escondi dos meus médicos. Eu sempre conto com os meus médicos tudo que eu passei, né? Que a gente tem que fazer o histórico da gente, né? Então, aí, eu tenho, toda vez que eu vou no médico, então o médico me dá essa folhazinha pra mim preencher, pra saber se eu tô ok ou não, né? Mas graças a Deus, Deus tem me dado graça, eu não me sinto mais deprimida, eu louvo a Deus por isso, eu dou a Ele toda a honra, toda a glória, porque isso só pode ter vindo dEle. Glória a Deus. Sabe? É verdade. E eu sei que foi Ele que fez com que eu tivesse essa vontade de ficar livre da depressão e buscar na palavra dEle como eu tinha que fazer, né? Pra me libertar disso, como que eu tenho que fazer pra renovar minha mente, né? Sim, sim. A mente da gente, você tem que estar sempre mudando. E tem que tomar cuidado com os aplicativos, porque você pode botar um aplicativo aí cheio de vírus, né? E ao invés de você sarar, você morrer, né? É, a melhor coisa que tem é buscar em Deus, né? Ter um bom acompanhamento, principalmente pastoral. Yes. Ter um pastor que realmente está ali numa posição pra qual foi chamado. E eu agradeço a Deus, porque nós estamos numa igreja hoje que a gente pode contar. A palavra, né? A igreja, a palavra. Eu estou muito feliz também. A gente, a gente, eu realmente, uns tempos desses pra trás, eu precisei dele. Estava numa situação, né? De uma pessoa também com depressão, e eu precisei. E a gente teve que recorrer, porque tem coisas também que eu, olha, eu também não dou conta. É. É, senão, e prontamente atendeu. É, e nos ajudou. Está nos ajudando ainda, né? É um processo que ainda não acabou. Mas, é, é, né? Que Deus abençoe a vida do pastor Denis. E procurar. Tem, deixa eu ler uns comentários aqui, irmã Sara. Quer ver? Tem alguns comentários aqui, ó. A irmã Ângela Antônio, Ângela Antônio, ela fala assim, convivo com a dor também. Tenho quatro hernias de disco, escoliose, espondilióstese e torcicolo congênito. Mas Jesus tem me sustentado até aqui. E sou alegre porque Cristo me salvou. Olha que maravilha, né? Né? É. Por mais que... Essa é minha alegria também. Pois é, ué. A nossa esperança, né? Aquele hino, né? Nossa esperança é em Jesus. É a sua vinda. Ele vai vir nos buscar. E aí, vamos chegar no céu onde que não vai ter nada disso. Nada disso. Vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Vai ser só alegria. Vai ser só bênção. Aí, a irmã Marisete, que participou conosco mais cedo, ela falou assim, olha, quando eu contei pra uma pessoa da minha família que eu havia sido abusada, ela riu. É porque a gente é culpada, né? Já acha que a gente aqui... E é por ignorância da pessoa também. Exatamente por não ter o conhecimento sobre isso. É por isso que é um assunto que eu quero, neste programa que nós temos aqui, eu quero levar isso à exaustão. Eu não quero acabar com o assunto. Eu quero levar isso à exaustão. O exemplo da irmã aqui hoje foi sensacional. Sensacional. Muitas pessoas participando aqui e falando sobre isso, né? Maria da Silva, eu também fui abusado quando tinha 17 anos. Deus nos ama muito e cura todas as nossas feridas. Então, tem pessoas que se identificam e esses exemplos, igual o da irmã, de superação, de passar por essas fases ruins da vida, até mesmo, igual a irmã falou, que tentou suicídio por cinco vezes. Não é isso? Então, assim, é o próprio Deus que nos sustenta. E tem muita gente participando aqui, muitos comentários aqui, deixa eu pegar meu celular aqui de jeito. Pessoas pedindo oração. A minha vitória é saber que, apesar disso, irmã Marisete, e muitos outros abusos pelos quais passei, meu Deus me viu e me acolheu. Como você, irmã Sara, eu encontrei em Deus o meu conforto. Nosso refúgio, né? Não é? É exatamente. Eu costumo dizer que ele é meu bálsamo. É, sim. A senhora passou um negócio de iodo, não é isso que a senhora falou? É mercúrio-cromo. Mercúrio-cromo, né? Que aliviava ali as dores. E era um teste, como é que fala? Experimental. Experimental, né? Uma cura, uma terapia experimental. Esse médico é interessante. Ele ficou, aos 15 dias que eu fiquei sem dormir, ele ficou 15 dias. No hospital. Meu Deus. A mulher dele, depois de muito tempo, eu fiquei doente. Esse médico, ele era um ginecologista diretor do hospital. Ele nem... Não tinha experiência nenhuma em queimadura. E cuidou de mim. Eu falo que foi Deus que botou ele lá. E depois de muitos anos, já tinha meus filhos, já depois de uns 10 anos, eu voltei um dia no consultório dele. Quando eu cheguei, a mulher dele era a secretária dele. A hora que eu entrei, que ela me viu, ela me conheceu. Aí ela falou assim, você, a Sara, aquela mulher, aquela jovem que meu marido cuidou lá no hospital, a Banffley, é só eu mesmo. Aí ela pegou e falou assim, menina, meu marido ficou 15 dias, eu não sabia disso. Ficou 15 dias sem ir pra casa. Eu ia todo dia levar roupa pra ele e comida pra ele no hospital. Enquanto você não dormiu, ele não veio pra casa. Nossa, Deus. Você vê, se não é Deus que faz uma coisa dessa. E é verdade. Um médico fica 15 dias no hospital, ele ia toda hora no meu quarto, ele tava lá toda hora me checando, vendo, sabe? Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. A irmã Solange também tá aqui, mandando um abraço pra senhora. É, minha parceira de oração. Amém, Deus abençoe, irmã Solange. É minha parceirona aí, ó. A gente tá todo sábado de joelho aí, junta aí. Exatamente. E você que tá aí nos acompanhando, né, você curta esse vídeo, dá um like pra nós aí, dá uma compartilhada. E nós vamos terminar, irmã Sara, tem muita gente que pede oração pra nós. Nós já estamos aqui há uma hora e uma hora e meia, não é isso? Nossa, tudo isso? Nem vi passar. Uma hora e dezoito. Uma hora e dezoito. Passou rápido, hein? Todas aqui, quando a gente assusta, já voou o tempo. Mas eu, antes de fazer oração, eu queria falar pras pessoas, se elas estivessem sentindo deprimida, procura um médico, procura ajuda. Procura saber se ela tem alguma enfermidade que pode causar a depressão e fazer um tratamento paralelo, né? Procura buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela liberta. Sim. A Bíblia, ela é a água, ela limpa, ela purifica. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Então, Jesus, ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de fazer com que você perdoe a pessoa que te fez tanto mal, né? Então, procure ler a Bíblia, busque a palavra de Deus, ore, peça direcionamento de Deus, procure manter a sua mente sempre renovada, né? A mente da gente não pode ficar aguardando coisa velha, não. As coisas velhas têm que sair, têm que estar renovando, está renovando, está renovando. E as curas vêm através da renovação da nossa mente, né? Eu creio nisso, então... A senhora está falando em procurar ajuda. A gente está reformulando o nosso website. E uma das coisas que aqui a igreja vai estar fornecendo juntamente ao departamento de capelania, né? Vai ser isso aí também. A pessoa vai poder entrar lá, mandar uma mensagem, vai ter alguém que vai poder conversar com ela, vai estar podendo dar uma assistência. Eu estou fazendo parte disso aí também. Estar também atendendo ligações. Então, no futuro, a gente vai estar... Vai ser legal, né? Sim, com certeza. Vai ser bom, vai ser bênção. É, e o que precisa, né? Igreja, ela precisa ser hospital, né? Nessa terra. Nós, como servos de Deus, nós somos luz e sal. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma pessoa deprimida, né? Estender a mão e ajudar. Eu sinto muita misericórdia quando eu vejo alguém com depressão. Porque eu já estive lá. E eu entendo a dor que a pessoa está passando. E fico muito triste quando eu vejo, assim, as pessoas que... Tinha uma amiga minha que ela estava ajudando outras irmãs a fazer um trabalho ajudando pessoas deprimidas. E um dia ela chegou para mim e falou assim para mim, sabe? Eu estou ajudando, mas eu não tenho paciência com deprimido. Aí eu falei para ela assim, então, minha filha, você está no lugar errado. Você está fazendo um serviço errado. Porque a pessoa com depressão é a pessoa que mais que precisa de paciência da gente. Não precisa ter muita paciência com eles. Agora, se você não tem paciência, você está no lugar errado. É procurar uma coisa que você vai ter paciência para fazer. Isso aí não é o teu chamado. É verdade. É porque para você lidar com pessoas deprimidas, você tem que ser chamado para isso. Se você não tem um chamado para isso, não vai dar certo. Não, e tem que ter paciência. A paciência é o caminho. A paciência, o amor. Sim. A perseverança. Você tem que ser perseverante. Exatamente. Tem que estar firme na palavra. É verdade. Tem que ser... Essa voz que vocês estão escutando aí é do Vitor. É. Ele está aqui nos bastidores aqui. Ele participa com a gente também. Mas, exatamente. A pessoa tem que estar firme. A pessoa tem que estar certa do que está fazendo. Tem que ter um direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que agir. A pessoa tem que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Para ela poder fazer esse trabalho. E ajudar outras pessoas. Porque, se não, vai ficar dois doentes. Fica dois doentes. Exatamente. Manzara, eu confesso para a irmã. Tem histórias que eu já ouvi em acompanhamento e aconselhamento de casais, por exemplo. Porque, assim, a gente vai com aquilo para casa pensando. Como que pode isso? É. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomar cuidado, a gente entra na mesma situação. Daí a pouco tem dois precisando de... O mesmo problema. Exatamente. E o diabo, ele está ali ao nosso derredor, nos acompanhando e ele sabe as nossas fraquezas. Não é? Ele sabe as nossas fraquezas. As misericórdias do Senhor que são grandes na nossa vida. Porque, se não, quando ele vem, ele vem a bocanha e... Eu sempre falo para o Daniel, graças a Deus que ela se renova toda manhã. Porque, se ela não se renovasse, nós também estávamos... A gente também estávamos no salto. Como diz a irmã, lá na ilha, ela falava assim, nós estávamos no bico do urubu. Não é verdade? Toda manhã ela se renova. Imagina. Se não renovasse, eles falavam, já tive misericórdia lá, já não tem mais. Exatamente. Eu vi um comentário da irmã Maria Silva aqui. Deixa eu ver. Acho que foi até o Victor que me mandou aqui. Ah, não. Do irmão X. Igreja é um hospital. Isso mesmo, irmão X. É. Igreja é um hospital. A irmã Maria da Silva, né? Que ela falou aqui que Deus está falando com ela, né? O Senhor está tocando na minha vida. Eu senti uma vontade... Quando o Senhor leu o meu nome, eu senti uma vontade forte de vomitar. Nós vamos estar orando, irmã. Daqui a pouquinho nós estaremos orando. Continua conosco. Nós estaremos fazendo uma oração por todos esses pedidos que chegaram aqui. É... Para nós. A irmã Jussara Matos também está aqui, ó. Cheguei atrasada. Amo ouvir as suas mensagens. E entrevistas. Me fortifica. Deus abençoe, irmã Jussara. Ela está sempre conosco aqui também. Ela está sempre aí. É, já deixa. Sempre conosco. Ela acompanha aqui mesmo. É... Maria Silva. Deus cura toda a depressão. É... E é verdade. E... E... Então... Uma... Uma... Uma coisa que eu gostaria de deixar, né? E até a irmã que vai falar. Se alguém tiver com depressão, como a irmã falou, procurar uma ajuda. Yes. Né? Procurar um especialista. Não ter medo de ser ajudado. As pessoas acham que o psiquiatra são pessoas loucas. Não é, não. Tá? O psiquiatra é um médico que cuida do cérebro das pessoas, né? E o cérebro é um órgão. É... É normal. É uma coisa normal. Não tem... Não tem... Não tem... É... Não tem... É erro nenhum em um psiquiatra, né? Ele é um médico. Tá lá pra ajudar. E ajuda. Né? Aqui nos Estados Unidos, a função do... Do... Do psiquiatra, ele... Ele fala com você. Ele vê o tipo de depressão que você tem. E ele que vai te passar os medicamentos. Aí depois ele vai te mandar pra um psicólogo. É um psicólogo que vai fazer o teu acompanhamento. É. E aí é uma terapia. É uma conversa, né? É. E muito bom. Eu fiz. Eu cheguei a fazer aqui duas vezes. É... Não terminei de fazer, né? Porque é... 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 Acho que é dois meses. Tipo de uma classe, né? Você vai... Depois você tem até diploma. Dá um até diploma. É. Mas eu não terminei o meu, não. O... O... A senhora passou por esse todo o processo de depressão e continuou casado. O pastor Daniel não desanimou, né, pastor? Não. Continuou cuidando. Não, ele foi, ele foi, ele foi o meu, a minha, a minha coluna aí que me segurou esse tempo todo, me ajudou muito. Isso é sinal que é o verdadeiro homem de Deus convertido, né? É, a gente vai, nós vamos fazer 43 anos de casado. Olha que bênção. É o primeiro de abril. É o primeiro de abril. 43 anos de casado, viu, Vitor? Eu tenho... Eu tenho 23 aí, tô na metade quase. Né? Passei um pouquinho da metade. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito bom ter a senhora aqui. Amém. Foi muito bom, tenho certeza, foi edificante pra muitas pessoas. Foi muito bom participar, eu tava um pouco tensa, né? Mas, depois eu relaxei. Não é nada de Sete Camisetas. Não. Foi muito bom. É, daqui não é nada, assim, de muito, aquela coisa. Aquilo que eu falei pra irmã, a gente tá aqui pra conversar mesmo um papo, um papo sério, mas descontraído, né? É verdade. E eu não conhecia a história da irmã e confesso que eu fiquei, assim, bem, bem surpreso. Não, fiquei surpreso com que a irmã, a experiência de vida, né? E nos ajuda também, essa experiência, ela vem pra nos ajudar, né? Eu até quero falar pros pais que tem algum filho que tá por aí, quem sabe com depressão, né? Procure investigar, sabe? Se essa criança não foi abusada. Observe o comportamento. Porque a criança, quando ela é abusada, ela muda o comportamento dela. E os pais precisam aprender a observar o comportamento dos filhos. Sim. Porque o comportamento fala muito, né? Então, se você vê que o seu filho aí tá depressivo, observa, vai devagar. A mãe, ela sempre tem um jeitinho de convencer o filho a falar as coisas, né? E converse com o seu filho, sabe? Vê se a criança não foi aí, quem sabe. Tem criança que esconde, que nem eu escondi. Eu tive medo de falar. E até você que é pai e mãe, veja se não está tendo uma mudança de comportamento. E é? É da criança. Às vezes, ela é uma criança muito alegre, feliz, de uma noite para o dia, ela começa... E abuso não é, às vezes, não é só abuso sexual. Abuso verbal também pode levar uma criança à depressão séria. É verdade. Sabe? Tem pais que não têm paciência com os filhos e, às vezes, falam muita besteira. Nossa, Deus! Então, os pais têm que vigiar muito, sabe? Tem que tratar bem os filhos. A Bíblia fala, tem um versículo na Bíblia que fala assim, que os filhos precisam obedecer aos pais, né? Vós filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, que é mandamento com promessa. Sim. Mas tem um versículo lá que os pais não lêem, que é vós, pais. Não provoquei a ira. Não provoquei ira aos vossos filhos. Exatamente. E tem muito pai aí provocando ira nos filhos. Muito, sabe? Não sabe falar, chama o filho de qualquer coisa, chama o filho de burro. Se o filho não tem uma boa nota na escola, já fala que o filho é burro, é inconsequente. E aí vai, né? Por tantas coisas. E essas coisas trazem trauma, gente. Sim. Essas coisas podem fazer a criança se sentir que é um zero à esquerda. Eu cresci pensando que eu era. Sim. Justamente por causa disso. Por causa dessas coisas, né? Então, a gente tem que ter sabedoria para criar os nossos filhos. É verdade. Eu vou além também. Não só os filhos, mas o irmão da igreja. Yes. Seu vizinho, seu amigo, um familiar. Eu perguntei para a senhora se quando a senhora passou, pelo que a senhora passou, se alguém sabia, se alguém viu alguma coisa diferente. Não, né? Às vezes a gente tem isso. Eu não tive, assim, uma ajuda, não tive um apoio nenhum. Não tive. Sim. Mas o seu irmão do lado... E depois disso foi muito discriminado na igreja. Sim. Muito. O irmão do lado, às vezes, está passando. A gente aqui, que é imigrante nos Estados Unidos, às vezes... Você não tem uma família, você não tem um amigo, você não tem a liberdade de... Igual a senhora falou, né? Só de pôr para fora. Só você poder conversar. Conversar. Já é uma grande alívio. Já é um começo para a pessoa, para Deus trabalhar. Eu espero que Deus tenha tocado o coração de alguém aí. Tocou. Tem muita gente participando aqui. Que tenha sido útil, né? Para alguém. Com certeza foi. Com certeza foi. Nós agradecemos demais. Já passamos aí de uma hora e meia, eu acredito. Sinésio, deixa eu... Ó, se a irmã Sara e o pastor Daniel Aquiles... Aproveitar a presença do pastor Aquiles concordarem... Termina cantando esse hino que a senhora cantou no hospital com os dois. Eu não lembro a letra todinha. Ah, o pastor Daniel, ele é... Corre ali na casa do senhor aqui. A gente vai falando aqui até... O pastor Daniel quer buscar o violão. Vamos terminar. Vai sem violão mesmo. Vai na capela. Vai lá, pastor. Vai lá com ela lá no microfone. Mas eu não lembro a letra todinha dele. Você lembra? Só acha a letra dele aí. Ele acha que... Músico bom é assim. Ele vai na capela mesmo e... Eu acho que nós precisamos deixar um violão aqui que nós estamos precisando. Tem várias pessoas que... Fica a dica. Se alguém quiser patrocinar em um violão, por favor. Gente, eu não sei cantar não, tá? Eu... Não, mas... Não precisa... É... Só sabe adorar. É diferente. Deixa eu ver mais irmãos aqui na internet. Aqui, ó. É... Monchizo tá aqui. É Monchizo. É. Monchizo é gente boa. Gosto mais de Monchizo. Monchizo é nosso amigão, né? Não é? É. Ele tá sempre aqui nos cultos, em tudo, né? Participa de tudo. Gente, vocês que estão nos acompanhando... Eu tô vendo aqui o irmão falar que gostaria de ser membro da nossa igreja. Nós estamos debaixo da autoridade do pastor Denis Marcelino. A nossa igreja, ela fica na cidade de Hyannes, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você tiver interesse de participar conosco, né? Vim aqui conhecer a igreja. Pode conhecer a irmã Sara também. É... É... Vocês podem vir aqui, né? É, exatamente. Nossos cultos aqui, nós temos o culto na terça-feira, sete e meia da noite, né? Que é... Nós chamamos de culto da vitória. É um culto mais curto um pouquinho, mas é um culto em que Deus tem trazido boas mensagens pra nós ouvirmos. Que é o objetivo dos cultos, né? Você está oferecendo a Deus o seu culto, o seu sacrifício e você está ouvindo a palavra de Deus. E nós temos também o culto aos domingos, às nove e meia da manhã e às onze e meia da manhã. Então nós temos dois cultos aos domingos. E se você quiser nos acompanhar, seja bem-vindo. É... Né? Seja bem-vindo. Pode acompanhar online também, né? Pode acompanhar também online, participar. Eu estou sempre acompanhando as mensagens aqui no Facebook, né? Sempre estou ali dando um curtido no seu comentário e às vezes eu comento, né? Às vezes você vai interagir ali com o nome da igreja, mas às vezes está interagindo comigo mesmo. Então, fique à vontade. Se quiser nos conhecer, quiser conhecer a igreja, fique à vontade. Nós estamos aqui. A cidade é Hyannis, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Chegando aqui, você entra em contato conosco e a gente te passa direitinho o endereço da igreja e como você pode chegar até aqui. Nós vamos orar sim, irmã. Nós vamos orar. O pastor Daniel está só olhando aqui o hino aqui para a irmã Sara cantar um pedacinho para nós terminar. Nós já estamos indo orar. Achou, pastor? Eu vou cantar só o coro dele, então. Então, canta. Só o coro. Vamos ver se consigo. Jesus é meu amigo, inseparável, só nele a paz perfeita encontrarei. É Ele, o meu guia, a esperança de cada dia. E com Ele, lá no céu, eu vou viver. Amém. Amém. Essa é a nossa esperança. É a minha esperança. Amém. Deus continue abençoando. Amém. Irmãos, nós vamos orar. Eu quero que você pare um minutinho e ore conosco. Porque nós vamos orar, mas nós não sabemos todos os problemas das pessoas que estão aqui. A gente não conhece. Só Deus conhece todas as coisas. Mas eu queria que você parasse um pouquinho e orasse conosco e apresentasse a Deus o seu problema. Não dependesse só de nós. Você pode ter sua experiência pessoal com Deus. Não é, irmã Sara? É verdade. Cada um chega ali diante, porque o véu foi rasgado e nós podemos entrar no santo dos santos. Não temos que passar por sacerdote nenhum. Não é? Então, por pessoa alguma. Da mesma forma que a irmã Sara pode orar, que eu posso orar e que qualquer um que está aqui pode orar, você também pode orar e Deus pode ouvir a sua oração. E isso vai ser uma experiência que você vai ter com Deus a quem você serve. Aleluia. Então, eu quero que você pare um pouquinho para nós orarmos. Nós vamos apresentar a Deus os pedidos e você vai apresentar ao Senhor a sua necessidade. Nós acreditamos num Deus que Ele é todo poderoso. Todas as coisas estão no controle de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus é um ser soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Por mais que a gente ache que a coisa não está boa, que tem esse Covid, que nada se encaixa, e esse vendaval que está no mundo ultimamente, mas Deus tem todo o controle. E Deus pode te dar a paz que você precisa, a tranquilidade que você precisa, a necessidade que você tem. Então, o que eu peço é isso, que você ore conosco, que você apresente a Deus a sua necessidade, você apresente a Deus os seus pedidos, as suas ansiedades, descansa nele. A Bíblia fala para nós deixarmos nele as nossas ansiedades. Então, deixe com ele, entregue para ele e ele vai fazer o que é melhor para você e o que é melhor para nós. Amém? Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Deus continue abençoando. Nós vamos marcar depois uma próxima. Você também que esteve conosco, Deus continue te abençoando. E te dando vitória, te dando saúde, te dando prosperidade, paz. E Deus continue te abençoando. Então, nós vamos orar. A senhora ora para nós? Ora. Tá bom? Então, você que está aí, nos acompanhe, por favor. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu filho, nós viemos na tua presença nessa hora, Senhor. Agradecida a ti, Senhor, por esse momento que nós estivemos aqui junto. Amém, Jesus. Agradecida a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor fará e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito e nós nem sabemos. Nós somos grato a ti, Senhor. Senhor, eu quero neste momento orar pelas pessoas que estão pedindo oração pela internet. Quero pedir a tua mão estendida sobre a vida deles, ó Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, vai em conta a necessidade de cada um deles. Se é saúde, Senhor, que o Senhor possa trazer saúde. Senhor, se tiver alguém ali do outro lado com depressão, que a tua misericórdia, que o teu amor alcance a vida deles, ó Deus. Ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós colocamos todas as pessoas que estão ouvindo este programa agora, diante do teu altar, Senhor, na tua presença, Senhor. Senhor, trabalha na vida de cada um conforme o teu querer, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Também eu quero orar, Senhor, pelo Vitro que está aqui, pelo irmão Sinésio. Senhor, abençoa a vida deles. Que eles têm feito este trabalho aqui, que é um trabalho muito lindo e tem alcançado muita gente, Senhor. Ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo, abençoa a casa deles, ó Deus, eu te peço. Também coloco o nosso pastor, Senhor, diante de ti nesta hora, abençoa a casa dele. Abençoa as filhas, o esposo, abençoa a vida dele. Continua abundantemente abençoando ele na tua palavra, Senhor, para que ele possa estar trazendo alimento para as nossas almas. Ó Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar toda a nossa igreja diante de ti também nesse momento, Senhor. E aquelas pessoas que nós sabemos que estão necessitando de ajuda porque estão no hospital, estão enfermo. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, coloque as tuas mãos santas e poderosas sobre a vida de cada um deles. Nós cremos no milagre do irmão da Solange. Nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos, ó Deus. Ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu agradeço a ti por esta oportunidade de estar aqui hoje. Não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. E lembre-se, o seu lar pode ser feliz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.